Acompanhe agora erros de carinha de anjo. Quando a ideia está se levantando, a camisa ergue e mostra um pedaço das costas e depois a camisa baixa. E em seguida, quando muda a câmera, a camisa ainda está abaixando, sendo que já tinha abaixado. Depois que Cecília diz para Gustavo como Dulce Maria vai reagir, Gustavo fala a Mirella ao invés de Dulce. Pensando na Dulce Maria, como será que ela vai reagir? A Mirella vai pular, abraçar, beijar todo mundo, gritar, iupi, umas mil vezes. A Mirella vai pular, a Mirella vai pular, a Mirella vai... O microfone aparece em cima, na direção da Dulce Maria. Pode falar? Pode falar? O menino de camisa vermelha olha para a câmera. Então da próxima vez eu conto tudo para os pais de vocês, entendido? Gustavo, Cecília, Dulce Maria e Emílio chegam de carro no posto. Quando eles chegam, a placa do carro é VGA-1903. E na continuação da cena, quando eles chegam no hotel, a placa do carro é diferente. É 10, é mais que 10, você é um milhão, eu quero um ninho pequeno. Frida fala, sacrifício ao invés de sacrifício. Não estou acreditando nisso. O que vocês querem? É pouca coisa. Tenho certeza que não vai ser nenhum sacrifício. A gente está ouvindo. Nenhum sacrifício. Nenhum sacrifício. Sacrifício. Nenhum sacrifício. Nenhum sacrifício. Obrigado.